Oi gente, tudo bem com vocês? Bom gente, no vídeo de hoje eu vou gravar pra vocês o nosso almoço de domingo de páscoa, tá bom? Vou gravar tudinho aqui pra vocês, o maridão vai fazer uma receita aqui, vai fazer um bacalhau, uma torta de bacalhau Vou fazer uma sobremesa, vou começar agora pela sobremesa Se você já gosta desse tipo de vídeo, já deixa aquele likezinho, se inscreve no canal se você não for inscrito Se você é novo ou nova por aqui, seja muito bem-vindo, tá bom? Vou deixar passando aqui na tela pra vocês o meu Instagram, o Instagram da Brenda, tá bom? E o meu TikTok, TikTok da Brenda, o link está aqui na descrição pra vocês estarem lá pra ver quem a gente aponta por lá E se não me segue no Instagram, me segue, tá bom? Então, cheira de falar e vamos pro vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Bom, gente, eu vou começar pela nossa sobremesa, tá bom? Vai ser um mousse de chocolate com casquinhas de chocolate, tá bom? Vai ser a casquinha, o nosso mousse no meio, tá? Eu vou colocar, não é o bis, gente, é a imitação do bis em cima pra decorar Eu vou gravar tudo aqui pra vocês, tá bom? Espero que vocês gostem Depois o maridão vai fazer a torta de bacalhau E eu vou gravar tudo aqui pra vocês, tá bom? E agora eu vou passar pra vocês os ingredientes do nosso mousse E os ingredientes da nossa casquinha de chocolate Tá bom, gente? Então, vamos lá, vamos pros ingredientes Lembrando que esse mousse de chocolate, ele é simples e muito fácil de fazer Todo mundo vai conseguir fazer o mousse de chocolate, tá bom? Bom, gente, os ingredientes são 150 gramas de chocolate meio amargo Eu vou estar usando esse aqui, tá bom? Mas você usa da marca que você quiser, tá bom? Eu vou estar usando um tablete e meia, assim, gente, ó Deixando três barrinhas aqui, tá bom? Vou usar a metade, um e a metade desse Vou estar usando um creme de leite de 200 gramas Vou estar usando duas claras E vou estar usando uma colher de sopa de açúcar, tá bom? Esse é o nosso mousse Agora, pra nossa casquinha de chocolate, gente Eu vou usar, eu fiz uma forminha, tá? De caixa de leite, ó Uma forminha de caixa de leite Onde eu vou fazer a nossa casquinha de chocolate, tá? Então, gente, eu vou derreter Dois tabletinhos desse, ó Dois tabletinhos desse de chocolate também A marca fica da sua preferência, tá? Eu já quebrei aqui, ó Nós vamos derreter em banho-maria, tá bom? E vamos passar na nossa caixinha E ir pra geladeira, tá? E pra decorar, eu vou estar usando esse daqui, ó Pra gente decorar em cima do nosso mousse, tá bom? E aqui, gente, essa vai ser uma basezinha que eu vou fazer Pra quando passar o chocolate pra ele endurecer Pra ele ficar emburcadinho aqui em cima Porque o meu alumínio acabou Mas, vamos lá Vamos derreter o nosso chocolate em banho-maria Porque a nossa água já tá fervendo Gente, eu vou colocar aqui na nossa água Todo cuidado Vamos pegar Ai, 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 ai E derreter ele em banho-maria Tá bom? Assim que ele derreter Eu já volto com vocês, tá? Em banho-maria O nome é banho-maria, né? Ó, gente, já derreti Todo o chocolate Agora nós vamos passar ali dentro da nossa forminha que eu fiz Pode deixar ali dentro aí mesmo Colocar ele aqui Já vamos passar na nossa forminha Bom, gente, nossa casquinha ficou assim, ó Tá? Agora eu vou levar pra geladeira pra endurecer, tá bom? Aí eu vou deixar ela viradinha, emborcadinha assim, ó Na geladeira, tá bom? Até ela gelar Gelou Aí você vem passar outra camadinha e põe pra gelar de novo Gente, vamos começar a fazer o nosso mousse, tá? Já tô Já piquei uma barrinha Agora eu tô quebrando a outra aqui dentro, tá bom? Ó Quebrar aqui, ó Aí você faz isso com a barrinha, tá? Ó, como eu falei, deixei três barrinhas, ó Que quebrou aqui, ó Tá? Então foi e deixei três barrinhas Põe uma inteira e mais da metade, tá bom? Ó, gente, já picamos todo o nosso chocolate aqui E agora o que a gente vai fazer? Nós vamos esquentar Vamos ferver o creme de leite, tá bom? Numa panela E depois vamos jogar aqui Então, vamos lá Vamos esquentar o creme de leite Ó, gente, eu vou colocar o nosso creme de leite Eu vou fazer na minha leiteirinha mesmo, tá? Ó, vou colocar aqui o nosso creme de leite E deixar ele ferver, tá bom? Aí quando ele estiver fervendo Eu já volto com vocês Ó, gente, já tá fervendo, ó Nosso creme de leite Nós vamos jogar ali no lixo cadu, tá bom? A gente já ferveu, né? Agora vamos jogar aqui, ó O nosso chocolate Esse creme de leite E vamos bater por três minutos, tá? Ó, gente, já bateu Bom Agora eu vou pegar a nossa mistura aqui, ó Ó como ficou, gente E vou colocar Numa vasilha Gente, agora eu vou colocar aqui Nossa mistura Ó, gente Ficou assim o nosso chocolate Ó Que bonito Agora em banho-maria Nós vamos mexer as claras, tá bom? Gente, aqui a água já tá aqui Vou colocar os nossos ovos, tá? Junto com a nossa açúcar Aqui no banho-maria Deixar ele esquentar bem Nossa, o açúcar Nossa, o açúcar não quer ir É só ele ficar bem quente, tá, gente? Porque a gente não podemos usar As claras cruas, tá bom? Vou dar uma esquentadinha boa nelas Ó, gente As nossas claras já ficaram quentes, tá? Coloquei o dedo aqui, ó, já tá quente Nós vamos tirar e vamos batê-las, tá? Bom, gente Agora eu vou colocar aqui As nossas claras Vamos colocar aqui dentro Vamos mexer o chocolate E tá pronto o nosso mousse Olha que bonito, tá ficando? Ó, gente Ficou assim pronto o nosso mousse Tá bom? Agora eu vou colocar ele pra gelar Vou colocar no freezer, tá bom? Pra ele poder gelar um pouquinho Aí quando ele gelar um pouquinho, gente Eu já vou desenformar a nossa casquinha E colocar ele dentro E voltar pra geladeira de novo, tá bom? Ó, gente Tô passando o segundo demão, tá? Na nossa casquinha Vai ficar parecendo um ovo de pasta Só que quadradinho Bom, gente Agora vai ser o seu maridão, tá bom? O meu tá lá na geladeira Tá no freezer, tá? A nossa casquinha E o nosso recheio, tá bom? Enquanto lá vai gelando O maridão já vai começar a fazer a torta aqui de bacalhau Pra vocês, tá? Então Bora pra torta Tudo bem? Então eu não vou falar alto É, ele fala alto, gente Porque ele fala baixo É, né? Falou baixo Aqui, gente, ó Tá vendo? O bacalhau já tá no esquema Aqui tem 600 gramas de bacalhau Já Desfiado Desfiado De boa Tá? Aqui tem uma cabeça de repouro Que eu vou Aí vai precisar do repouro Eu vou fazer uma cabeça dessa Eu vou mostrar aqui Direitinho Aqui você vai fazer, ó Azeitona já cortadinha Sem caroço Sem caroço Essa aqui com caroço É pra enfeitar, né? Eu vou enfeitar com cebola Vou ver esse exato aqui, ó Aqui tem um palmito, entendeu? Aqui tem mais ou menos uns 250 gramas de palmito E... Quantos ovos você vai usar? Vou usar seis ovos Seis ovos Mas é, depois eu vou falando E aqui é uma cebola Que depois eu vou cortar ela Pra fazer o sistema do modelo, né? Aqui, ó Triturado pra mim Começar a fazer o cheiro verde, né? E os temperos, né? O cheiro verde tá lá na geladeira Mas primeiro eu vou cortar esse aqui Beleza? Vou cortar primeiro o repouro E outra coisa, gente Tem pessoas que trituram Mas eu não vou triturar, não Eu vou cortar ele Né? Bem direitinho assim Pra ele ficar Muito grossinho, entendeu? Eu não gosto muito fino, não Pra triturar fica muito fino Agora aqui, ó Deixa ele meio grossinho, entendeu? Ó Ela vem aqui, ó Mais ou menos Ó Pode deixar mais ou menos assim Tá vendo? Beleza? Não pode deixar muito triturado, não Depois eu mostro direitinho pra vocês aí Como é o processo de merda Eu não gosto de deixar, não gosto de fazer ela Na realidade, gente Aqui Essa é uma torta caprichada, tá? É a forma lá que Minha terra, lá o povo faz Geralmente faz dessa forma aqui Essa é feita de repouro Tá, gente? Agora eu vou lavar Também lavar assim, entendeu? Depois eu vou deixar secar Mas você pode pegar um pano de prato E depois, né? Cortar, né? Tirar Pra tirar água, né? Como eu te falei Tem gente que tritura Eu não gosto muito, não, gente Eu dou fácil Eu faço assim, entendeu? Deixa as folhinhas meio Grossinho, um pouquinho Não gosto muito triturado, não Perde o sabor, né? É, sei lá, fica muito Olha, gente Voltando pra nossa receita Rapidinho, ó Já consegui desenformar, tá? Eu abri Ó, a nossa caixa do leite Todinha E consegui já tirar o nosso Ó Que bonitinho, gente Que ficou A nossa caixinha, né? Pra poder receber O nosso mousse Vou colocar a nossa caixinha aqui, ó Nessa minha bandejinha que eu tenho Ó, vai ficar assim A nossa sobremesa Gente, não ficou lindo E maravilhoso Mas Olha que lindo Que já ficou assim Mais ou menos, né? Ó Agora vamos jogar O nosso mousse aqui Que já tá quase Quase no ponto Gente, nosso mousse como tá, ó Agora o que eu vou fazer Eu vou jogar nosso mousse aqui dentro Tá bom? Pra ele terminar de gelar Eu fiz ao leite, gente A casquinha Pra poder a gente quebrar um pouco O amargo do Chocolate meio amargo Gente, eu colocando, ó Tô colocando Todo o nosso mousse aqui Tá bom? Aí depois Quando for servir Que a gente for almoçar Que a gente for comer a sobremesa Aí eu decoro bonitinho, tá? Agora continue aí Com a torta do maridão Aí Mas gente, olha Aí ficou no esquema aqui Né? Ficou um maço de cheiro verde O palmito que eu já tinha mostrado Azeitona Cortada E a outra Com caroço Eu vou depois vai pro forno E a cebola Mais tarde no meu olho Aqui, gente Eu deixei aqui Por favor Tá doendo meu olhinho E o azeite Eu vou fazer o tempero com azeite, né? E aqui cloral Não é? Não vai tudo Não é aqui Um Custo baiano Mas se quiser colocar, coloca Eu vou colocar Eu gosto de colocar Se quiser, não coloca E aqui o bacalhau Como eu te mostrei Aqui, né? Tá escorrendo aqui o Repor Né? Escorrendo o repor Agora vamos E os seis ovos, né? Aí? Os seis ovos, né? É, e o alho, né? O alho triturado já tá ali Dá uma pena Os seis ovos E tem aqui, ó Tá quatro só Mas seis, tá, gente? Mas tem um ali Que ela usou ali Eu vou usar É só duas gemas Da do mousse Mas é seis, tá? Você vai colocar a primeira aí, irmão? Agora eu vou colocar o alho Tá? Deixa eu ver Se for Tá baixinho Um bom azeite aqui Mais três colheres de azeite, tá, gente? Mas eu não vou medir, não Porque eu sou todo sentimental Eu vou colocar o alho Né? Botão, ó Os colherzinhos de alho Eu não vou botar muito sal, gente Porque a bacalhau já tem Ele já tem, né? Sal Então eu vou Só vou botar a gosto Mesmo Quando eu estiver fazendo Eu vou colocando um pouquinho Vamos pôr a cebola A cebola Tem uma Tem uma cebola aqui, tá, gente? Grande, tá? Triturada Cebola Ei, você Que tá assistindo o vídeo aí Tá gostando de tudo? Já deixou aquele like? Já se inscreveu? Já comentou? Então continue assistindo o vídeo Depois eu coloco mais um Só pra dar um Uma cintadinha Pra pegar um tempé Agora, gente Eu vou pôr o bacalhau Já tá triturado Desquiado Desquiadinho Na manhã do gato Né? O filho já tá tomando Conta do meu nariz Né? Vou jogar agora Né? Meia colherzinha De cloro De colorau Vou jogar o que agora? Vou botar um pouquinho De cheiro Verde a metade de cerveja Aqui tem um maço De cheiro Verde, gente Ó Um maço, né? Eu vou botar um pouco Depois eu ponho mais Entendeu? Só não tem um tido figurado Olha Olha o cheiro Nossa Ajuda aí Ajuda aí Ajuda aí Ajuda aí Ajuda aí Tá ficando bom Olha o cheirinho Já tá já Agora eu vou jogar Azeitonas A metade A metade Azeitonas Depois eu ponho Vou botar um pouco Palmito Jogar a metade Do palmito Palmito Depois eu vou jogando mais Vou botar um pouco Vou botar um pouquinho Vou botar um pouquinho A torta aqui, gente A torta capixaba Saudade da minha terra Um abraço pra todas as pessoas aí Todos os capixabas Um abraço aí Deus abençoe aí Agora, gente Vou jogar o restante O palmito Vou jogar A azeitonas Tá Vou jogar o restante Do cheiro verde Que é o maço, tá, gente Pode botar até mais Se você quiser É o maço E eu vou falar a verdade, hein, gente Tá cara seio, tá Meu Deus do céu Vou jogar mais um pouquinho De azeite Depois vai pro forno, tá, gente Por favor Vou botar um pouquinho De azeite Esse temperinho aqui, gente É baiano, tá Só vou botar uma pitadinha Só pode dar aquele sentido Aqui do erado Gente, agora Vou jogar o repolho, né O repolho, gente O repolho Tem pessoas que pegam o pano E seca, né Tá certo Eu vou pôr nosso coco aqui Que já tá sequinho, né Aí a gente vai mexendo Um pouquinho Essa panela aqui, gente Eu amo essa panela, tá Vou pedir a mulher Tudo aí Eu vou bater os ovos Porque aqui, gente Vai um pouquinho Tá clara, tá O que eu for bater lá Eu vou pôr um pouquinho Se eu tiver no esquema Olha, gente, olha Olha como tá ficando Só um semente chileiro Vai ficar refogado Deixa refogado Depois vai pro forno Não gosta de sujar não, tá, gente Depois Quem gosta desse bacalhau aí Deixa o like aí É, merece bastante like, hein Essa comida amorosa Eu vou jogar um pouquinho de sal Bem pouco, tá O bacalhau já tem E a sintadinha assim Tá ótimo Deixa eu botar mais Pra lhe dar Pra lhe dar problema Isso, agora eu vou deixar ele Bate em neve, né Bem neve, né Isso Mostra a cor dele Vou bater Deixa eu só pegar a bateria Bom, gente Já separei as gemas Das claras Agora eu vou bater as claras em neve Tá bom? E vou voltar a bater Só no sentido Ó Tá É assim que tem que ficar Agora eu vou Levar ali pro maridão A câmera Aí tá vendo, gente Não ficou gostoso Só no sentido Agora eu vou pegar a clara Vou colocar um pouquinho de clara aqui Umas três colheres de clara Agora, gente Eu vou jogar Três a quatro colheres Ó Vou jogar mais um pouco, né Quatro colheres Mais uma, né, gente Mais uma Aí, tá bom Tá bom Vou desligar aqui E aqui, gente A gente vai, né Deixar ela aqui Mamãe do gato O ponto é no sentido Do ponto de ônibus não, tá Que delícia Olha, gente Como ficou bonito O sentido Beleza? Agora Ele vai pra A forma Agora, gente Vamos colocar Aqui no Seu sentido Da forma Passou azeite, né Ló? Tem que passar azeite? Tem que passar azeite Gente, eu vou tirar Porque tem que passar azeite Meu Deus, ajuda eu Esquecemos de passar o azeite Peraí Vamos, gente Vamos, gente Passar o azeite No sentido Do figurado Deixa eu tirar Esse lugar aqui Deixa eu passar Diritinho Aqui, gente Olha, gente Que coisa linda Agora, gente Vamos passar Vamos jogar aqui A gema Junto com a clara Como que é isso aqui O batido emocional Agora Vamos desenhar O sentido Da cebola Vou fazer um negócio Diferente aqui Nunca fiz na minha vida Sou muito sem sentido Tá gravando aí? Tá gravando Tudo sem sentido Quem gosta disso aí? Diga assim Eu gosto Fala, eu quero Escreve aí embaixo Aí nos comentários Eu quero Gente, vai pro forno Agora ela vai pro forno Quantos minutos de forno? Uns, 30 minutos Depois que ela dourar em cima? Depois que dourar, gente Aí ela tá pronta Aí quando ela estiver pronta Voltamos aqui com vocês Vamos lá pro forno? Vamos lá pro forno? Vamos lá pro forno? Ó, gente Como ela já tá A nossa torta Agora ele vai tirar E colocar lá na mesa Gente, o Silas Trouxe ela pra cá, ó Aqui já tá o suco Vou trazer a salada pra cá E trazer o arroz também E aqui tá assim, gente É um suquinho de uva ali E é isso Que é o nosso almoço De domingo de Páscoa, gente E agora vou mostrar pra vocês A mesa toda completa depois Gente, ficou assim a nossa mesa Ó, o arroz A torta de bacalhau Que o maridão fez E a saladinha de alface E o nosso suquinho de uva E a minha mesinha simples, gente De sempre Minha corujinha Velhinha de guerra que eu tenho Meu joguinho de pratos Minhas taças E é isso, gente Agora vamos almoçar Que merecemos Vamos orar Senhor nosso Deus Pai querido, Pai amado Nos agradecendo Esse dia é maravilhoso Muito obrigado, Senhor Por o alimento Que está aqui Na mesa Pai querido Abençoa, Senhor Cada um de nós Fica conosco Que eu te peço Em nome de Jesus Amém Olha, gente Como ela ficou por dentro, ó Ó Que bonita, gente Ó Por fora aqui E por dentro Olha Ficou toda Molhadinha, gente Por dentro E gostosa Ó Agora sobrou pra janta Ó, gente A nossa sobremesa Ficou assim, ó Eu decorei Coloquei um bis Preto e um branco E raspei um pouco De chocolate, gente Por cima E coloquei ao redor Assim também, ó Os pedacinhos de bis E agora vamos experimentar Pra ver se ficou boa Será que ficou bom? Bonita ficou Bom, gente Ficou tão boa Que agora não sei nem Por onde cortar Vamos ver Eu vou partir aqui Na beiradinha Vamos ver, gente Ó Ficou bem durinha A casquinha, hein Pra vamos desgustar Quer, amor? Vem, amor Desgustar, vem Ó, gente O mousse Como ficou aqui, ó Cheio de furinho Olha que delícia Agora vamos experimentar Eu já peguei a mão A Brenda já pegou Prova Prova aí Diz aí O que você achou, filha O que é esse, amor? O que é esse aqui Menorzinho? É porque o chocolate Amago É que eu tô Tentando quebrar Eu vou comer o de dentro Porque tá difícil De pegar o de fora É, porque é o chocolate Será que ficou? Tá gostoso, Brindinha? Tá bom, Brindinha? A Brindinha disse que tava bom, né? Agora vamos ver eu, gente Vamos ver Vamos ver Ó, o mousse, ó Acabou, gente O meu bicho Muito bom, gente Faça na sua casa Faça na sua casa Muito bom A casa quente ficou boa, né, mãe? Já tá mais difícil de ter Um pretadurinho Bom, gente Vou finalizar o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Tá bom? Já tô com o meu roupão aqui Porque tá frio Já deu uma friazinha aqui, gente E é isso Espero que vocês tenham gostado aí Da nossa torta de bacalhado Da nossa sobremesa, né? O nosso mousse de chocolate preto Espero que vocês tenham gostado Tá bom? Vai deixando aquele like Que esse vídeo, ó Merece bastante like aí Muito bom Compartilhe com seus amigos Comente aqui embaixo Pra me saber o que você achou Do nosso almoço de domingo de Páscoa Tá bom? Deixa aquele like Vou deixar passando aqui na tela pra vocês O meu Instagram O Instagram da Brenda O meu TikTok TikTok da Brindinha Tá bom? Pra vocês terem lá E o canal da minha princesa Então é isso, gente Fiquem com Deus Um grande beijo E tchau!